Sindifisco faz crédito de 54% da folha de novembro dos seus filiados. CCS e diretoria se reúnem na sede do Sindifisco RS. Baile congrega colegas no clima das mil e uma noites. Estes são os destaques do resumo da semana. Confira! Em face da proximidade do pagamento previsto pelo Estado da Folha de Outubro e da antecipação do cronograma, o juízo despachou no processo judicial autorizando expressamente o uso de saldo sequestrado para o pagamento da folha de novembro, também já vencida e inadimplida. O saldo de outubro foi pago pelo Estado no último dia 10. Trata-se de mais uma grande vitória do Sindifisco RS em prol de seus filiados. Realizado na Sojipa no último final de semana, dia 7, o tradicional baile de integração da categoria dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul teve uma decoração inspirada nas alegorias do conto árabe. O baile foi animado pela banda Havaí Show Band. Em breve, no site do Sindifisco RS, confira a cobertura completa e as fotos do evento. No dia 10, foi realizada na sede administrativa do Sindifisco RS a reunião do Conselho das Comissões Sindicais com a diretoria executiva da entidade. Na ocasião, o grupo fez uma avaliação do projeto da reforma administrativa, entre outros assuntos. A diretoria e o Conselho do Sindifisco RS participaram na parte da tarde de reunião com a diretoria e o Conselho de Representantes da AFSVEC. A reunião também foi realizada na sede do sindicato, onde o grupo aprofundou o debate sobre as pautas de interesse da categoria. No dia 5 de dezembro, o presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, se reuniu com a Comissão Sindical de Aposentados de Outros Estados em Florianópolis, Santa Catarina. Durante a reunião-almoço, o grupo conversou sobre assuntos de interesse da categoria. No dia 9, o vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Maliani, representando a entidade, participou da reunião da União Gaúcha realizada na sede da Ajuris, em Porto Alegre. A reunião desta semana buscou ajustar e intensificar as ações na Assembleia Legislativa do Estado referente à votação do pacote do governo do Estado. Representando o Sindifisco RS, o diretor Cristian Azevedo participou da inauguração da Galeria de Ex-Presidentes, sócios da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, a Azov-BM, no dia 4 de dezembro. No evento realizado na sede da Associação, em Porto Alegre, o diretor do sindicato parabenizou o trabalho exercido pela Azov-BM em defesa do serviço público. O anúncio do Sindifisco RS, veiculado nesta semana no jornal Zero Hora, relembra a campanha das cinco receitas, promovida pelo sindicato no ano de 2017, e que alertava que a crise do Estado poderia se agravar se não fossem tomadas medidas estruturais pelo lado da Receita. Mais uma edição exclusiva do programa Sindicato em Ação foi ao ar no último sábado, dia 7, na TV Urbana. Apresentado pelo diretor do Sindifisco, Cristian Azevedo, o programa contou com as participações do presidente do Sindifisco, Altemir Feltrin, e o presidente do CEAP Sindicato, Josué Martins, para debater sobre o pacote de medidas do governador Eduardo Leite para a reestruturação das carreiras dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. O sindicato em ação vai ao ar todos os sábados, às 20h, pela TV Urbana, nos canais 55.1, UHF e 11 da NET. E os programas já estão disponíveis no canal do YouTube. E estas foram as principais notícias da semana. Acompanhe o trabalho do Sindifisco diariamente através do site e das redes sociais.